Música Fala galera, sejam muito bem vindos ao review Paixão Câmeras Meu nome é João Pedro, eu sou um dos consultores da loja Paixão Câmeras E hoje vim apresentar a você a nova Canon T6i Que já pode se encontrar na nossa loja com as lentes 18-55 ou 18-135 do padrão STM A T6i é uma câmera nova que a Canon fez Então por exemplo, se você já tem algumas lentes que herdou a T5i de modelos mais básicos Você vai poder reaproveitar na T6i Até porque a T6i é compatível com lentes do padrão EF ou EFS Ou seja, você não perde as lentes no futuro Então fique bem tranquilo em relação a essa coisa de trocar de lente Não precisa, qualquer lente da Canon vai entrar na T6i Uma das coisas que mudou em relação a T5i, que é o modelo antecessor É a disposição dos botões Os botões ficaram mais práticos para você mexer Segueu a tendência da Canon 70D Que é o modelo top de linha, da linha semi-profissional da Canon E É um passo abaixo da 6D, que é uma câmera full frame E a T6i realmente vem cheia de recursos Ela conta com 24.2 megapixels O ISO dela consegue ir até 12800 E tem um modo expansivo que você consegue fazer ISO até 25600 É uma câmera que consegue fazer até 5 fotos por segundo No modo normal Tem um modo silencioso também, que você consegue disparar até 3 fps por segundo A T6i vem com processador novo Também permite fazer algumas coisas que a T5i não me permitia Por exemplo, ela já tem Wi-Fi com a tecnologia NFC Então você consegue, por exemplo, compartilhar Visualizar as imagens em alguns dispositivos que a própria Canon tem É o caso, por exemplo, do CS100 Que é um modelo legal que a Canon tem A gente vai, inclusive, deixar nos comentários A descrição do produto A referência para que você possa acompanhar Esse é um item bem legal É uma espécie de compartilhador Ele consegue ser um visualizador também Da própria Canon Ele está na faixa de 300 dólares lá fora E a loja Paixão Câmeras pode encomendá-lo para você Além dessas características A própria T6i Ela vem com mais número de pontos de foco É bem superior em relação a T5i O que a gente tem aqui, por exemplo, o modelo T6i É, na verdade, uma tentativa de se igualar A própria Nikon D5500 Que vem, assim, com bastante recursos de megapixels De pontos de foco A T6i, por exemplo, vem com 19 pontos de foco E como a gente havia comentado Ela ganhou bastante, assim, recursos parecidos com a Canon 70D Você consegue controlar, inclusive, na T6i As zonas de alto foco A gente vai mostrar para você no close-up Como é que faz direitinho Essas zonas para que você possa visualizar E ver que realmente a T6i É uma câmera cheia de características O monitor é touch Eu consigo, por exemplo, fazer um vídeo E tocar na tela É uma câmera realmente cheia de recursos Que você já pode encontrar em nossa loja E aqui no T6i Tem o mesmo corpo A mesma pegada Da T5i O que mudou O que a gente comentou aqui A princípio Foi a disposição De alguns botões Que a gente vai mostrar para você no close-up Por exemplo, na parte lateral aqui Ela ainda tem a entrada para você botar um cabo Para você fazer uma exposição Ainda tem a entrada microfone aqui Inclusive, na parte do vídeo Você consegue, por exemplo, ajustar o nível de sensibilidade do microfone Esse menu ainda não foi mexido Até porque é um menu que a Canon acredita que é bom Dá para você manipular o áudio certinho Eu gosto de usar esse modo É um modo importante Você consegue ver o nível certinho do áudio De onde ele está batendo A gente tem aqui a padrão áudio de vídeo Uma conexão áudio de vídeo Para um televisor um pouco mais antigo Para você colocar a imagem, o áudio e tal E tem um padrão aqui HDMI Para você botar no telão de alta definição A T6E Ainda segue o mesmo padrão da T5E Em relação ao cartão de memória No caso aqui a gente está com Cartão da marca Lexar de 8 GB É importante que você tenha Para esse tipo de câmera Cartão do padrão classe 10 É um cartão que lê Lê e escreve um pouco mais rápido Principalmente se você quer realmente fazer vídeos A T6E Ela consegue fazer vídeos em Full HD O 1920x1080 Até com 30 quadros por segundo Então ela necessita De um cartão rápido Que leia e escreva Realmente um pouco mais rápido Então a T6E É compatível com os cartões Do padrão classe 10 É importante que você tenha Para que você grave vídeos Em altas definições Bom, fora isso A gente vai mostrar para você No close up Como é que ficou Essa disposição dos botões Coisas importantes Coisas que realmente Agregam ao preço final De uma câmera como essa Que lá fora Custa em base De 740 dólares Nesse mês aqui De junho De 2015 Aí tem variação de preço E tal Não sei como é que vai ficar o dólar Mas essa câmera Custa na faixa De 740 dólares Lá fora Então a gente vai ver No close up A disposição desses botões Para que você acompanhe certinho Bom pessoal Uma das coisas Que você pode notar Que mudou em relação A T6E Para o modelo passado A T5E Essa disposição dos botões Por exemplo A gente tem aqui O botão onde eu consigo controlar Os pontos de autofoco As áreas no qual eu consigo ter o autofoco Se eu quero trabalhar com ele single Apenas um ponto de foco O ponto de foco único Eu posso escolher nesse modo aqui também As zonas que eu quero trabalhar Nos pontos de foco Posso trabalhar com 9 No meio Posso trabalhar com 4 Nas extremidades As z4 Na parte superior E inferior A gente tem aqui O ISO Antigamente na T5E O ISO Não ficava muito distante Daqui não Ficava mais ou menos aqui Então o ISO já foi pra cá A gente tem um display aqui Que eu consigo verificar Algumas informações É basicamente Esses três modos aí Que se mudou Em relação A disposição dos botões A gente tem a parte de trás Aqui também Que não tem assim Nenhuma mudança significativa Na verdade Não teve mudança É o mesmo desenho É o mesmo layout Em relação a T5E Então a gente vai virar a câmera aqui Pra mostrar Bom, a gente tá vendo aqui A parte de trás da câmera Você vê que a T6E é muito Na verdade é igual A T5E Não se mudou nada Inclusive a gente tem aqui O touch Na tela A gente tem aqui Onde eu consigo Controlar Algumas informações Touch screen Tá vendo? Posso mexer Por exemplo No ISO Por aqui mesmo Padrão aqui 12800 Eu consigo no menu Deixa eu mostrar Pra você Habilitar ele Até ISO 25600 O modo de ISO Expandido A expansão do ISO A gente tem aqui O botão De fotos por segundo Nesse modo aqui O disparo contínuo Ela consegue fazer Até 5 FPS por segundo Aí é importante Realmente Que você tenha cartões Do padrão rápido Classe 10 Um cartão que leia E escreva realmente Um pouco mais rápido Aqui a gente também tem Um botão Para o disparo Único Mais silencioso E aqui o disparo Contínuo também Sem tanto barulho Então aqui No caso ele faz Até com 3 fotos Por segundo Aqui são 5 E aqui são com 3 fotos por segundo A T6i Inclusive tem esse botão Aqui Pra você selecionar As zonas de autofocus Aquele botão Que a gente mostrou Primeiramente Fica bem do lado Aqui do ISO Então aqui eu consigo Trabalhar Com as zonas de autofocus Que eu realmente quero Se eu quero trabalhar Com 19 pontos Autofocus Como a gente disse Ela está com 19 pontos Diferente da T5i Que tem apenas 9 Aqui eu posso selecionar O ponto de foco único Onde eu quero fazer o foco Esse modo Ele está disponível Na função de foto Na função de vídeo Você tem outros atributos São bem assim Quase parecidos Por exemplo O que você tem parecido Na função de vídeo lá É a seleção automática Dos 19 pontos Autofocus E ela consegue enquadrar Uma área maior Que você predeterminou Eu consigo inclusive No modo de single Aqui de um ponto de foco Ter esse recurso No vídeo também Mas no caso Aqui das zonas Múltiplas de autofocus Eu já não conseguiria No vídeo Eu não consigo ter Realmente essa opção Essas zonas de pontos De autofocus É justamente para foto Então a gente tem aqui Por exemplo Passando pelo menu Até um modo legal Que é o O disparo do flash interno Que a T6i Tem A T5i Também tinha Então eu consigo controlar Fazer com que o flash pop-up Esse módulo de flash pop-up Seja uma unidade master Então eu consigo disparar Até 4 grupos Aqui a gente tem um canal Em 4 canais Está vendo? Ou seja Até 4 flash Em canais diferentes Inclusive eu consigo Controlar a potência Desses flashes A gente vai passar aqui Para o modo de vídeo Repara que No modo de foto Você não tem nenhuma função Aqui no modo de foto Você não tem nenhuma função No modo de vídeo A gente pegar Essa alavanca aqui Colocar para o modo de vídeo A gente vai ter aqui Dois menus Está vendo aqui? Dois menus Que são específicos Para a VIVA A gente colocou nesses menus Para que a gente possa Mostrar para você A questão da gravação De som O áudio A gente está aqui Por exemplo automático A gente colocar aqui manual A gente tem um ajuste Da sensibilidade Realmente mais apurada Então a gente está falando Aqui bem próximo Da câmera E você vê que o áudio Não está dando Tanta oscilação É ideal que ele não passe Desse ponto verde De 12 decibéis Que é o padrão aqui do áudio Ele no caso aqui No mais alto Ele realmente Dá uma estourada Então fica o áudio Muito agressivo Fica muito estourado O áudio Então é legal Caso você não queira Por exemplo Trabalhar com o microfone externo Ajustar a sensibilidade Do áudio Para manual É muito importante Realmente que você faça isso E algum dos novos recursos Que você encontra Na T6i Ela foi feita realmente Para igualar O modelo da Nikon A T5500 E substituir Em alto nível A T5i Que ainda assim Mostra uma excelente Uma excelente escolha Uma excelente custo-benefício Para você que quer É o equipamento Em relação a vídeo Então a T6i Ela vem com alguns recursos novos Mas assim Não é porque a T6i É o último modelo Se torna assim Bem superior Em relação a T5i O que a gente está querendo dizer aqui A T5i é um modelo Que tem assim Bastantes características Que resolve muito bem Em relação ao vídeo Se você não quer gastar tanto Essa é uma câmera lançamento Então ela vem com um valor Um pouco mais alto E pela característica Do Wi-Fi Por exemplo A resolução dessa câmera Foi mudada A T5i Ela tinha 18 Agora a gente tem 24 megapixels Aqui Esses 24 megapixels Eles estão combinados Com um sensor De alta sensibilidade Que permite ISOs maiores A T5i Fazia por exemplo ISO a 12800 E a T6i Já consegue fazer ISOs No modo expansivo Até 25600 O número de fotos por segundo É o mesmo São 5 fotos por segundo É uma câmera que no vídeo Também manteve A total exposição manual Do vídeo Eu consigo controlar Abertura Velocidade ISO De forma tranquila E uma das características novas Realmente É o padrão NFC Padrão Wi-Fi Que a gente vai Mostrar para você Por exemplo Apenas o menu Para você ver lá Certinho O que você consegue fazer Eu consigo distribuir Por exemplo As imagens para a rede Consigo compartilhar Entre câmeras Que tem o padrão NFC Basta o aproximar Que ela já passa Eu consigo reproduzir o vídeo A câmera vem muito interessante Em relação a isso Ela também conta Com mais Números de pontos de foco Que é uma coisa legal Ela se igualou Por exemplo Uma top de linha Como a 70D São 19 pontos de foco No caso a T6i A T5i tinha apenas 9 pontos de foco Então ficou um pouco limitada Até porque a T5i Teve já Um grande período No qual ela ficou no mercado Foi 2011 2012 Esse tempo aí Mais ou menos Que ela teve realmente De soberania Em relação ao mercado E a T6i Vem realmente Com muitos recursos Se você quer Uma resolução mais alta Mais pontos de foco E a característica do Wi-Fi Com padrão NFC Até porque ela foi a primeira Da linha Rebel A ter esse padrão NFC Então se mostra Bastante intuitiva Bastante prática De você transferir Essas imagens Sem apoio Sem precisar de cabo Nenhum A T6i Já tem esse padrão Wi-Fi Com a tecnologia NFC E mais recursos Aqui a gente encontra Por exemplo Na parte de foto A correção De aberração Da lente Eu consigo controlar Algumas aberrações Que a gente chama De aberrações cromáticas Por exemplo A gente tem aqui O padrão ativo A gente pode No caso aqui Está ativo A gente pode desabilitar Mas é legal Que você deixe ativo Lá inclusive Já reconhece a lente Tudo certinho Para que você trabalhe Com qualquer lente Está queno Ela reconhece A lente da Sigma Também É tão bom Várias marcas A gente passando aqui A gente tem O modo de De grelha Para você melhorar Até o enquadramento Em relação ao vídeo Você pode botar Enquadramentos diferentes Isso te mostra No próprio LCR da câmera A gente tem aqui Por exemplo O autofoco Servo de filme Isso é um modo legal Que ele irá Reduzir por exemplo O nível de ruído No caso de uma gravação Por exemplo Tem lentes barulhentas Você ativa Você consegue ter Um recurso Que melhora Até um pouco do som O autofoco Servo Ele faz o autofoco Um pouco mais fininho Ele acompanha o foco Mas reduz Muito o barulho De certa lente Que não tem Esse padrão De STM Lente que foque Realmente Um pouco mais rápido Passando aqui Pelo menu A gente tem inclusive O modo de vídeo Instantâneo A gente pode configurar O modo de vídeo Instantâneo aqui A 70D Ela também tinha Esse vídeo instantâneo De 4 segundos A T6i Veio com esse modo Também Bom A gente tem aqui No tamanho da gravação Do filme Aqui no caso Está com 30 quadros No padrão máximo Na alta resolução A gente pode Diminuir aqui A resolução do vídeo Para trabalhar Até com 60 fps Por segundo A gente pode trabalhar Com VGA Também É uma compactação Menor qualidade Do vídeo Para que você ganhe Mais frames por segundo Mais quadros Até para que você Possa fazer Um slow motion Um vídeo Um pouco mais lento Pegar aquele Aquele frame E converter No que realmente Você quer Passando pelo menu Aqui a gente tem A função Wi-Fi Função Wi-Fi Barra NFC A gente pode Assim que ativar Aqui a gente já está Concordando Em relação a ativar O padrão NFC A gente ativou aqui É bem parecido Com a 70D A função Wi-Fi Você tem aí Cinco modos Que você consegue Realmente fazer Eu consigo fazer A transferência Entre câmeras Posso pegar uma câmera Com a tecnologia NFC E passar uma foto Que esteja aqui Para a câmera Posso ligar O smartphone Ele vai pedir Para você Uma Aqui por exemplo Deu aqui Disponível em gravação Do filme Que a gente botou Na gravação de vídeo Aqui Mas basta você Colocar na foto Ela vai pedir Para você Um nome Da rede Aí você Faz certinho Lá Pelo celular Só reconhecer a rede E no programa Que a Canon tem Grátis Para você baixar É o Camera Connect Eu consigo Mandar direto Para a impressora Padrão Wi-Fi Posso botar Para a web E ver A imagem Em um dispositivo DLNA Que é um dispositivo Um telão Um monitor de LED E tal Desse tipo de coisa A T6i Ela realmente Vem cheia de recursos A gente está aqui Percorrendo Pelo novo processador Da câmera Que é o Digi 6 Eu até achei Assim mais rápido Inclusive O touch É bem mais sensível A T5i Você realmente Devia apertar Um pouco mais Com força Para controlar Algumas informações Já sei muito mais Sensível Você pode fazer Esse teste Se você tem Realmente uma câmera Touch E aqui A qualidade De imagem Ela trabalha Com 24 megapixels Então você vai perceber Que o cartão É consumido Um pouco a mais A T5i Ela tinha 18 Então o tamanho Dos arquivos Eram menores A T6i É um arquivo maior Mesmo no modo JPEG Ela inclusive Tem o modo RAW aqui Que consegue trabalhar Com 24 megapixels Em RAW Você vê que o cartão Já dá uma reduzida A própria Canon Disponibiliza O programa Em CD O EOS Digital Solution Disk Para que você Abra o arquivo RAW E possa fazer Uma pré-edição Você consegue editar Esse arquivo A gente estava Pecorrendo pelo menu Aqui E realmente Estava no menu De vídeo A gente vai passar Menu de foto Só para você ver Que muda Algumas funções Algumas funções Importantes Que no menu De vídeo Não é realmente Acessivo Não dá para acessar Que no menu De vídeo Realmente não dá Para acessar Um deles aqui É redução De olhos vermelhos Você consegue Ativar E desabilitar O controle de imagem Já mostrou Mostramos também A correção De aberração Da lente A gente tem Outro padrão Aqui Que seria Os modos de medição São quatro São aqueles Que a gente já conhece A gente tem um padrão De ISO Aqui Que eu consigo fazer Até duas programações No ISO Uma delas É por exemplo O ISO O máximo Até seis e quatrocentos Eu posso Predeterminar Aonde eu quero Que o ISO Realmente vá O outro É nesse modo Aqui de redução De ruído Em longas exposições Eu posso habilitar Posso deixar automático Ele realmente faz Quando achar necessário Ou eu posso Realmente Abreitá-lo Eu consigo Reduzir o ruído Também Com velocidades Eu posso Reduzir o ISO Também Nesse padrão Aqui Até para baixo Normal Elevado Exatamente Quando eu quero Fazer fotos Com velocidades Um pouco mais baixas E assim O ISO Um pouco mais alto Para que não tenha Tanta distorção Tanta granulação E um modo novo Aqui É que você consegue Ter a redução Do ruído Com múltiplos disparos No caso aqui Ela faz quatro fotos Consecutivas Para criar uma imagem Com baixo Teor de ruído Não fica tão Granulado É um modo novo A T5i não tinha A T6i já tem Essa é uma das características Novas Passando pelo menu De ferramentas Na parte da foto A gente tem A da função Wi-Fi Que a gente mostrou Para você Como funciona no vídeo Por exemplo No vídeo ele mostrou Inativo Aqui eu já consigo Ligar A um dispositivo Inteligente Na parte de foto Que realmente É feito para isso O Wi-Fi Ele transfere apenas fotos Não tem nenhum recurso Somente para vídeo A T6i inclusive É compatível Com a unidade de GPS No caso aqui Ele disse Que esse menu Não pode ser visualizado Até porque A unidade de GPS Não está ativa Ela não foi ligada Você pode assim Tentar Encontrar a parte Esse GPS No próprio manual Da câmera Ele vai dizer o modelo A gente tem A gente tem outros modelos Aqui De outros menus Limpeza de sensor Sistema de vídeo Que eu posso trabalhar Com NTSC O PAL O menu da câmera A T6i Ela realmente não veio Tão diferente Em relação a T5i Um dos modos Um dos modos que eu consegui Identificar novo Foi essa função do ISO Um dos modos novos Também Foi a função Do padrão CA Que é o controle criativo Aqui são alguns modos Cina de estar passando Está vendo O controle criativo Nesse modo aqui é legal Que eu consigo Por exemplo Quando eu aperto Esse botão Q Trabalhar com essa função Aqui O disparo de efeito extra Aqui no caso Ele está off Eu posso habilita-lo aqui E assim Esse é o menu legal De você realmente Se informar Do que seria Esse aqui é o menu Que eu consigo Por exemplo Brincar um pouco Com o efeito da foto Passando por aqui Eu tenho o padrão De filtro criativo O efeito de câmera brinquedo Então ele bate Uma foto normal Ele faz aquela foto Normal mesmo Com exposição tal Que você Pré-determinou No CA No controle criativo Que é o modo Semi-automático E ela faz uma foto Uma segunda foto Com um efeito Realmente diferente É uma das coisas novas Que a T6i tem É legal que você Realmente veja Como funciona Pode ser que você goste Aqui eu tenho Um estilo de imagem Paisagem Monocromático É bem legal Isso aí A T6i Ela veio com Alguns recursos novos Repara que Quando a gente Botou no CA No controle criativo Se limitou Algumas funções Realmente No manual Que você consegue Ter o total controle Da câmera No manual Você consegue ter Mais controle da câmera Aqui pelo modo de cena A câmera Realmente Não mostrou Nenhuma Uma coisa nova Na verdade Essa criança Esse desenho Da criança Não era assim Mudou-se Para fazer foto De criança Tem um HDR Aqui No contraluz Sema noturna É isso aí pessoal A T6i É uma super câmera Contando que ela tem Wi-Fi São 19 pontos de foco 5 fps por segundo Ela consegue bater 5 fotos por segundo Isso no modo manual E contando que ela esteja Em RAW Se você botar realmente Numa resolução mais baixa Ela vai até bater Mais fotos O ISO Você consegue chegar Até 12800 Ter o modo expansivo Você pode até botar No modo expansivo 25600 Mas é muito importante Que você Reduza A questão de ISO Até porque Essa câmera tem um sensor Que não é tão grande Não é um sensor full frame E realmente ISO A partir de 1600 Você já consegue Ter uma granulação maior Bom A gente não mostrou aqui Mas o touch O touch Inclusive Sensível ao toque Eu consigo inclusive Articulá-lo Isso é muito legal Para o vídeo E é isso aí pessoal A T6i É uma super câmera Que veio assim Cheia de recursos Bom galera Esse foi mais um review Paixão câmeras Hoje Com a Canon T6i Que pode ser encontrada Na nossa loja Com as lentes 18-55 Ou 18-135 Todas do padrão STM A nossa loja Fica na Avenida Rio Branco No número 156 Na sobreloja 239 O nosso site É o www.paixãocâmeras.com.br Não esqueça De dar o seu joinha Compartilhar o vídeo Vamos comentar A gente Vocês podem se inscrever Também no canal Para receber Essas novidades E outras novidades Algumas dicas De material Então dê seu joinha E até lá Um abraço Tchau 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 Tchau